Não saiu do jeito que você imaginou. Conta aí a questão de ter as estruturas ideais. Pronto, vamos lá. É assim, por eu ter uma certa experiência já em trabalhar em construção, eu, na minha cabeça, eu estava fazendo um tanque que tinha um caimento, no caso, um tanque retangular, que tinha um caimento aqui do piso para ambos lados. Aí eu entendia que a sujeira ia vir até chegar ali naquele local e ia para o piso. Beleza. E assim eu fiz, o Gustavo disse, né? Não vai ser tão eficiente. Mas eu teimoso, teimando com o professor, fui e fiz. Beleza. Resultado. Quase um ano depois, um pouco mais, tive que fazer a modificação no tanque. Tive que secar tudo, entender os peixes, fazer a modificação, fazendo o piso conforme era orientado desde o começo, que eu fui teimoso no fio logo. Foi até bom falar nesse tema, que daqui a pouco vai mostrar o teu tanque, como é que ele está hoje, a questão da qualidade de água, porque, pessoal, a maior dificuldade do traço era manter a qualidade de água dele estável, porque, justamente, por configuração de tanque, né? E aí, hoje ele já tem, claro, hoje ele evoluiu muito. Para vocês verem a linha do tempo dele, ele começou com o tanque, com problema de qualidade de água. Hoje, ele tem até um sistema eficiente de filtragem dentro de uma coisa muito pequena, para vocês imaginarem, mas ele conseguiu uma coisa que ele pode projetar para uma coisa enorme, para vocês terem ideia. Então, isso é fantástico. E aí, hoje ele tem até um sistema eficiente de filtragem dentro de 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 um sistema eficiente de filtro. Obrigado.